O mundo me deixa de forma de virar O mundo me dá, o que você não está O nosso tempo tem que brincar E o sol vai dar isso, o que vai no tempo de manhã Me diz a palavra como é que vai ficar É o meu coração Você tem a música, a música, a música E o meu coração não quer ver você Me diz a palavra como é que vai ficar É o meu coração Você tem a música, a música, a música E o meu coração não quer ver você Você tem a música, a música, a música Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e ative o sininho.